Então, nós estamos aqui no Hemocentro, que dispõe para a gente um campo de estágio que é uma das áreas mais promissoras para a atuação biométrica, que se chama banco de sangue. O biométrico pode atuar no banco de sangue e aqui o nosso estudante aprende fazendo. Aprende desde os testes que são feitos antes da doação de sangue, após a doação e também para atendimento de pacientes que precisam de transfusão sanguínea. Aqui no Hemocentro é dividido em setores. Temos quatro setores que a gente fica um mês em cada setor. Aí tem o setor, tem a expedição, que é onde ocorre a liberação da bolsa já compatibilizada. Tem o setor do doador, tem o setor do paciente e tem o setor do fracionamento. Então, eu acho muito importante o estágio aqui no Hemocentro, porque para quem gosta de hematologia, vai ver assim, como é realmente o ciclo do sangue e a sua importância. Então, eu acho isso muito importante. Como vocês viram, a estudante Aslana Eduarda demonstrou para vocês como ela, já como estudante, atua como biomédica. Ela vai sair daqui habilitada em banco de sangue. O que é um grande diferencial quando a gente pensa no mercado de trabalho, que está se expandindo nesse sentido. A área de hemoterapia laboratorial, também chamada de área de banco de sangue, está oferecendo muitas vagas, muitas oportunidades para biomédicos que têm essa habilitação. Então, quer ser um biomédico de excelência, vem para a SES Unita. A SES Unita, Centro Universitário Tabosa de Almeida.